A equipe de reportagens do JSN News do SBT Tucumã veio até o setor Novo Mundo, aqui na rua Mogno, para mostrar a situação desse poste que está arriado aqui sobre o fio de alta tensão. Os moradores afirmam que o poste ficou desse jeito depois de uma ventania que deu aqui no local. Um temporal de chuva se formou, um vendaval arrastou o poste que ficou arriado aqui sobre o fio. Tem cerca de 30 dias essa situação. Nós estamos aqui com um morador aqui do setor que afirma que realmente o poste foi derrubado por um vendaval. Você confirma isso? Com certeza. Deu vento muito forte, o poste arriou, até a estrela da minha casa arrancou também, porque o vento é muito aqui, é muito alto, e a gente já reclamou, mas eles não tomam providência. Nós temos crianças que brincam todo dia, a gente passa aqui em todos os momentos, né? Então é o seguinte, tem animais que passam aqui e nós não queremos que aconteça o pior, né? Nós queremos que eles dêem uma solução, que eles solucionem o nosso problema, porque desse jeito não dá, nós temos que tomar a nossa providência, que nós pagamos caro a energia. Então nós precisamos de uma solução. Hoje eu sei que eles não vão fazer, mas pelo menos segunda-feira, né? Porque amanhã já é sábado, segunda é véspera de feriado, talvez eles não fazem, vai lá para o final de semana e vai complicar. Se acontecer algo aqui, a gente vai ter que correr atrás do prejuízo, e ela tem que arcar com as despesas. Vocês já fizeram a reclamação através de 0800? Já fizeram a reclamação, já ligou, os outros vizinhos já ligaram, vieram aqui e tiraram as fotos, mas nada fez. Foto eu também posso tirar, né? Aí eles têm que tomar providência, fazer isso para a gente aqui. A preocupação, porque a qualquer momento esse poste pode causar um acidente. Com certeza, o fio ali, pode filmar lá para ver, não está dando um metro do chão. Aqui está dando o quê? Quatro metros só da alta tensão. Então qualquer coisa ele acaba de arriar e fica energizado na rua, é perigoso morrer animais e até mesmo a gente aqui. Então nós não queremos isso. Está aí, situação difícil dos moradores aqui da Rua Mogno, aqui no setor Novo Mundo, que levam essa reclamação junto à Equatorial Celpa do Pará, para que tomem uma providência com relação à situação do poste aqui no setor Novo Mundo. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho